Com a palavra o nobre deputado Fernando Capês. Deputado Jorge Ato. Deputado que está presidindo esta sessão, deputado Adriano Diogo. Deputado Olímpio Gomes. Deputado Olímpio Gomes. Deputado Adriano Diogo. Deputado Jorge Ato. Bom, vamos falar. 520 projetos de lei na ordem do dia. 520 projetos de lei aguardando para serem discutidos e votados. Dentre esses projetos, apresentei um exigindo código de identificação em fogos de artifício e explosivos capazes de resistir à detonação. Porque com este código é possível rastrear quem vendeu o explosivo e quem comprou. Nós estamos diante de quadrilhas especializadas na explosão e furto de caixas eletrônicos. No momento em que é feita a detonação, se resistente a esta explosão permanecer um código de identificação, será possível o rastreamento de quem vendeu, de quem comprou e o desbaratamento das quadrilhas que tem se repetido. Há uma incidência muito grande da atuação em Guarulhos e na zona leste. E o serviço de inteligência já começa a acenar por quadrilhas especializadas sediadas nestas regiões fundamentalmente. E é um projeto que se encontra na ordem do dia, aguardando a votação. Nós estamos falando de shopping center, de vazamento de gás. Isso me lembra consumidor. Consumidor me lembra um projeto de lei que está na ordem do dia, obrigando a que, em shopping centers, galerias de lojas com mais de 65 estabelecimentos, aeroportos, seja destinado um espaço para um posto do PROCON, que só vai atender as reclamações de consumidores daquela área, daquele shopping, daquele centro comercial. Projeto que multa quem joga lixo na rua, projeto ambiental. Projeto regulamentando a realização de rodeios, onde animais são submetidos a tratamento degradante, a sofrimento atroz, para o deleite de pessoas que estão ali assistindo, sem se dar conta do sofrimento a que são submetidos os animais. Eu tenho pelo menos 80 projetos, considerados pela ONG Voto Consciente, como projetos de nível A, projetos de conteúdo, de substância, e que eu gostaria de vê-los discutidos, votados. Não precisam ser aprovados. Eu não tenho o direito a que meus projetos sejam aprovados. O meu eleitor tem direito a que esses projetos sejam levados à discussão e votação. Se isso não ocorre, está sendo coartado o exercício do meu mandato parlamentar. E o prejudicado, ou os prejudicados, são os segmentos supostamente representados nos projetos aqui encaminhados. Temos um projeto que manda numerar todos os lugares dos estádios e multar quem sentar no lugar do outro. Foi aprovado. Que luta. Mas foi vetado. Eu estou aqui brigando para que esse veto seja derrubado. No caso, como se sabe, a ação de quadrilhas, receptadores em desmanches clandestinos. A carcaça de um automóvel tem que ser esmagada. E o documento tem que ter tido baixa no DETRAN. Aprovamos o projeto aqui, foi vetado. Eu quero deserrubar o veto. Não consigo. Inúmeros projetos. Vamos entrar no site da Assembleia para ver quais são esses projetos. Só para concluir, senhor presidente. Tivemos aqui discutindo, nos esgoelando, principalmente o deputado Olímpio Gomes e eu, nos projetos de reajuste das carreiras da Polícia Civil e Militar. Não conseguimos aprovar as nossas emendas. Uma das emendas acabava com esse interstício de dois anos para que o oficial, quando se aposenta, tenha direito à promoção ao posto imediato. Tem que ficar dois anos no mesmo cargo para só então poder se aposentar e ter direito ao posto imediato. Um posto imediato que demora dois anos. Já não sei mais o significado semântico da palavra imediato. Projeto que prevê a aposentadoria das policiais femininas após 25 anos. Está na Constituição. O Tribunal de Justiça vai determinar para o mandado de junção e não conseguimos. Eu só deixo aqui um pedido aos deputados. Estarei passando um abaixo assinado para que esta Casa requeira à mesa que a PEC, Proposta de Emenda Constitucional nº 3, que prevê a aposentadoria das policiais civis e militares após 25 anos de serviço, seja votada e aprovada nesta Casa. É esta a nossa ponderação. A nossa briga é que o poder legislativo exerça a sua função típica. Não pode ser chamada Assembleia Legislativa se ela não legislar. E é por essa razão que aqui me encontro pleiteando esta aprovação. Amanhã, acordo às quatro e meia da manhã, participo de um seminário em Salvador, Bahia. Retorno em seguida para São Paulo, para continuar desenvolvendo nossa atividade política. Segunda-feira estou aqui novamente, trabalhando, justificando a confiança que a sociedade em mim depositou. O que eu peço, em nome desses eleitores e dos eleitores e dos deputados, é que os projetos sejam colocados em discussão e em votação. Aguardo a resposta a uma questão de ordem que coloquei. Estamos dispostos a bater as portas do judiciário, se não conseguimos que essa Casa coloque os projetos para votação. Com a palavra, no grande expediente, que nós é ministro nesse instante, primeiro orador, nobre deputado Fernando Capês. Tenha vossa excelência pelo tempo regimental. Nobre deputado Fernando Capês. Muito obrigado, nobre deputado Jorge Ato, que ganhou uma fã de carteirinha. Minha mãe, que assiste ao programa TV Assembleia, pede que eu transmita publicamente um abraço à vossa excelência. Está cumprimentando pelo trabalho de outurno aqui na presidência. E transmita os dois abraços a ela. Eu quero falar sobre os três projetos de lei que eu apresentei. Eu estou aguardando a resposta à minha questão de ordem, segundo a qual a mesa não pode segurar indefinidamente projetos de lei que estão na ordem do dia. Se o projeto de lei passou por todas as comissões e se encontra na ordem do dia, tem que ser colocado em votação. Tem alguns projetos aí. Nosso diligente, competente, funcionário Marcelo, já está se esmerando nos estudos aí. Logo vamos receber a nossa resposta à questão de ordem. E, evidentemente, se não nos agradar, nós vamos estudar, discuti-la nos canais competentes. Mas entendo que, como deputado estadual, tenho o direito a que os projetos que apresento sejam discutidos e votados pela Casa nobre deputada Vanessa Damo, nobre deputada Vanessa Damo, nobre deputada Vanessa Damo. Então, eu quero agora pedir que seja colocado o projeto de lei que eu apresentei, um dos vários projetos, deputado Iruíma, aqui também, o projeto de lei 947 de 2011. Vamos botar o projeto? Põe na tela, Amaral. Acho que não dá para ler, dá? O telespectador está lendo? Então vamos lá. O projeto de lei 947 de 2011 vem a calhar, no momento em que se discute a necessidade de transparência no repasse de recursos públicos, quando é o assunto do momento, a grande postulação por transparência, pelo princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa. O projeto de lei 947 de 2011 cria o sistema de gestão dos convênios e repasses públicos, conhecido como portal da transparência, que torna pública a celebração, a execução e a prestação de contas de convênios e repasses de recursos públicos para entidades privadas sem fins lucrativos e municípios pelos órgãos de administração pública e estadual. Vamos ler o artigo 1º deste importante projeto de lei? Vamos lá. A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução destes recursos e a prestação de contas dos convênios e repasses de recursos públicos serão registrados no sistema de gestão de convênios e repasses públicos, que será aberto ao público via rede mundial de computadores, internet, por meio de página específica denominada portal da transparência, a ser implantada pelo Estado no prazo de 90 dias a partir da aprovação desta lei. Integrarão o sistema de gestão de convênios e repasses públicos portal da transparência todas as entidades da administração direta e indireta da administração pública e estadual. Vamos descer até o artigo 3º? Pareceu uma boa ideia, mas eu queria discutir com os colegas, queria que os colegas aperfeiçoassem o projeto. Sem prejuízo dos direitos e garantias individuais constitucionalmente estabelecidos, o sistema deverá gerar para disponibilidade em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, pelo menos, as seguintes informações. Eu já vou direto para o inciso 1. tem que gerar pela internet as informações sobre o cadastramento prévio de todos os proponentes, de toda a entidade que quer receber o recurso público, porque teve uma boa ideia, que é um requisito básico para a celebração dos convênios, o cadastramento, a publicação de editais de chamamento público sobre as quais se fará a seleção das entidades proponentes, informações detalhadas sobre todos os proponentes e por aí vai todos os incisos, vão descer até o inciso 5, informações sobre a origem dos recursos, discriminando a classificação orçamentária da despesa e indicando-se o recurso oriundo de emendas parlamentares, neste caso, detalhando a respectiva emenda e com o parlamentar responsável pela indicação. Segue aí, o projeto é grande, tem outros artigos, mas é um projeto que quer colocar na internet todo o trâmite do recurso desde a liberação à execução até a prestação de contas, desde quem são as entidades que receberam os recursos até todo o cadastramento e exigência para tais entidades. Na sequência, temos um outro projeto também que está aí aguardando, nanando o gostoso nos escaninhos, aguardando o momento de ser votado, discutido, que é o projeto 961 de 2011, que regulamenta o artigo 114 da Constituição. O artigo primeiro deste dispositivo diz o seguinte, todas as informações para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, tal qual preceitua o artigo 114 da Constituição Estadual, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, requeridas as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, deverão ser fornecidas no prazo máximo de 10 dias úteis, contados do registro do pedido no órgão expedidor, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a expedição. O artigo 114, assim como o artigo 5º da Constituição Federal consagra o direito de qualquer pessoa ter acesso a informações de caráter público, desde que faça o requerimento ao órgão público. Trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada que depende da sua regulamentação por lei. Nós estamos agora apresentando um projeto de lei neste sentido. E temos também mais um projeto de lei apresentado que é o projeto de lei 9 e 5 mês de 2011. Projeto acalentado sobre o qual eu, desde o primeiro mandato, eu já vinha me debruçando com 38 artigos, trabalhando, pesquisando, protocolei na esperança de que esse projeto possa ser aperfeiçoado por outros deputados que estão há mais tempo do que eu aqui na casa. Vejo aqui o deputado Pedro Tobias, presidente do meu partido, presidente do PSDB, aqui presente, deputado experiente, deputado com uma carreia, uma história de vida, com uma postura ética, exemplo de parlamentar, que muito pode contribuir olhando esse projeto, apresentando emendas, substituindo esse projeto por outro mais completo. E, veja só, esse aqui disciplina a celebração de convênios e repasses de recursos públicos para entidades privadas. O projeto é muito longo, então, eu vou sintetizar em que ele consiste. Não pode, de acordo com esse projeto, ser feita a destinação de recursos públicos, seja por emendas parlamentares, seja diretamente, para organizações não governamentais. Nenhuma ONG poderá receber diretamente recursos públicos em virtude de emenda parlamentar, em virtude de destinação direta por parte do Executivo. O que acontece? O recurso só poderá ser destinado não para uma pessoa específica, o recurso é destinado para um programa, para o desenvolvimento de um programa específico. Então, por exemplo, eu quero destinar recursos públicos para o desenvolvimento de um programa de treinamento de crianças hipossuficientes da rede pública. Crianças que possuem algum tipo de deficiência ou desvio comportamental e sofrem com bullying na escola pública, são discriminadas, são humilhadas. Existem várias organizações não governamentais, ONGs sérias, com trabalhos reconhecidos, com trabalhos importantes, que orientam e dão formação principalmente aos docentes e assistentes sociais para lidar com crianças com esse tipo de problema. Pois bem, não pode ser destinado recurso público para esta ONG especificamente. O recurso público é destinado para o desempenho de um trabalho, de um programa neste sentido. O recurso então fica disponibilizado para quem quer que seja capaz de desenvolver esse programa. Em seguida é feito um chamamento público e as entidades previamente cadastradas que preencheram os requisitos técnicos competirão. A que conseguir desempenhar o melhor trabalho ao menor custo fica com o recurso. São projetos importantes, projetos interessantes que nós gostaríamos de ver aqui aprovado. Por essa razão nós vamos conversar com os colegas, vamos procurar recolher um abaixo assinado, deputado Hamilton Pereira, para encaminharmos a mesa diretora dos trabalhos no sentido de que ela põe em votação vários projetos importantes que se encontram aqui apresentados por deputados. Eu venho dizendo e repetindo, poder legislativo que não legisla não merece este nome. Esta presidência agradece as palavras meu querido deputado Jorge Ato, meus colegas deputados, primeiro, pedir apoio para que a proposta de emenda constitucional número 3 barra 2010 seja colocada em discussão e votação. É a proposta de emenda constitucional que assegura a aposentadoria das policiais civis e militares femininas aos 25 anos de serviço. Eu vou tomar a liberdade de solicitar aos colegas que assim desejarem a votação, por exemplo, o deputado Zico Prado teve um projeto nesse sentido, que assinem o requerimento para que a mesa coloque em votação. Porque se a maioria dos deputados desta casa assinaram o requerimento solicitando que a proposta de emenda constitucional seja votada, entendo que há um direito público subjetivo que deva ser atendido. E esta é só uma das propostas importantes que estão na ordem do dia aguardando a sua discussão e votação. Nós temos pedido, temos insistido para que os projetos sejam discutidos e votados. Vamos usar as segundas-feiras, as sextas-feiras para discutir esses projetos, colocá-los em votação. Colocar em votação projetos, por exemplo, como vamos pegar aqui o 947-2011, um projeto que apresentamos, queremos discutir com os deputados, vínhamos trabalhando nele há muito tempo, projeto que cria o sistema de gestão de convênios e repasses públicos, chamado Portal da Transparência, que torna pública a celebração, a execução e a prestação de contas de convênios e repasses de recursos públicos para entidades privadas sem fins lucrativos e municípios pelos órgãos da administração pública estadual direto ou indireto. Reza o artigo primeiro deste projeto. A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios e repasses de recursos públicos serão registrados no sistema de gestão de convênios e repasses, que será aberto ao público via rede mundial de computadores, internet, por meio de página específica denominada Portal da Transparência, a ser implantada pelo Estado no prazo de 90 dias a partir da aprovação desta lei. Veja, isto não é apenas falar em transparência, mas nós colocarmos em prática a efetiva transparência na medida em que a liberação do recurso, o acompanhamento da aplicação do recurso, a prestação de contas do recurso se faz tudo publicamente pela internet com amplo acesso aberto ao público em geral. É um projeto que está aqui aguardando a votação. Me permite uma parte? Um eminente deputado, Luiz Carlos Gondim, um deputado com uma trajetória de vida, ética, cujo exemplo fala por si, uma honra dar-lhe uma parte. Deputado Capês, parabéns pelo projeto, isso vai clarear, deixar as coisas claras, cristalinas, principalmente das organizações sociais, que não prestam conta do que recebem. Isto é muito importante para que tenha transparência do governo do Estado e do que eles repassam para as organizações sociais. Até hoje não se sabe quanto recebe o Santa Marcelina, quanto recebe, como gasta. E só temos as reclamações dos maus atendimentos, com manchetes todos os dias. Então, parabéns, porque com esta lei nós teremos, pelo menos, a transparência da prestação de conta dessas entidades. Eu agradeço a participação do deputado como vossa excelência, com a trajetória política e de vida que tem, eu fico muito satisfeito de ter o seu apoio. Mas, eu trabalhei também em outros projetos, o projeto 956, de 2011, projeto alentado, vamos tentar colocá-lo aqui, o 956, de 2011, projeto que eu gostaria de vê-lo votado. Pode passar o projeto inteiro, que eu já vou explicá-lo do que se trata. Ao tamanho deste projeto, quer dizer, o tempo de pesquisa que ele levou, o tempo de estudo, indo atrás, vai passando, vai lá, aos artigos, um a um. Quer dizer, não é um projeto jogado, um projeto feito de qualquer jeito, um projeto refletido, levei tempo para fazer, desde o mandato anterior já vinha trabalhando nesse projeto, projeto importante para a população, para o poder legislativo, como a própria garantia para os deputados, quanto aos recursos por eles encaminhados, vai caminhando, então vai até o final, olha, são 38 artigos do projeto, e em síntese, o que o projeto pretende é o seguinte, não há encaminhamento de recursos mais para organizações não governamentais, o Estado não pode mais endereçar recurso diretamente para aquela entidade ou para aquela ONG, o que o Estado faz não é encaminhar o recurso para a ONG tal ou para a entidade tal, ele encaminha para o desenvolvimento de um programa, o recurso não é encaminhado para a pessoa física ou jurídica, o recurso é encaminhado para o desempenho de uma atividade, para o desempenho de um programa, para o desempenho de uma determinada ação de natureza social, então, por exemplo, existem organizações não governamentais extremamente sérias que cuidam de treinamento de assistentes sociais e professores para lidar com crianças portadoras de HIV que frequentam a rede pública e privada escolar. Normalmente, essas crianças que já foram vítimas porque nasceram com o vírus HIV sofrem uma dupla apenação porque além de serem portadoras do vírus sofrem uma discriminação violenta, ficam colocadas separadamente, os pais das outras crianças não deixam ter atividade física juntamente com elas, são discriminadas, vilipendiadas, então é preciso que haja um trabalho específico para lidar com essa criança, para tentar fazê-la conviver com todo esse trauma. Pois bem, mesmo sendo extremamente séria, previamente cadastrada, como existe o projeto de lei, só pode ser enviado recurso para quem tiver prévio cadastro, para quem tiver um trabalho, mesmo sendo assim, há necessidade de que esta ONG se inscreva para um chamamento público, o recurso não é encaminhado para a entidade, o recurso é encaminhado para o desenvolvimento de uma ação, o recurso é encaminhado para o desenvolvimento de um programa, muito bem, disponibilizado o recurso público para aquele programa, todas as entidades que desempenham aquele serviço, todas as entidades que se julgam capazes de desempenhar aquele programa, se inscrevem num chamamento público, aí é feita uma concorrência e aquela que desempenhar a melhor atividade com menor preço, leva o recurso, em outras palavras, não há direcionamento de recurso para a entidade A ou B, o recurso fica à disposição do programa e todas aquelas que se julgarem capacitadas para desempenhar o programa, se inscrevem, é um projeto que eu gostaria de vê-lo votado, ora, não adianta apresentar o projeto de lei, ele ficar parado, não ser colocado em votação. Vamos ver agora o terceiro projeto que nós apresentamos, que é o projeto 961 barra 2011, que regulamenta o artigo 114 da Constituição Estadual. O artigo 114 da Constituição Estadual é claro e vem no mesmo sentido do artigo 34B da Constituição Federal. Começando pela Constituição Federal, artigo 5º, em gizzo 34, letra B, são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos, esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Vem o artigo 114 da Constituição Estadual e diz a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos da situação pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres sobre pena de responsabilidade da autoridade. Ou seja, qualquer do povo, tendo alguma dúvida, pode fazer um requerimento que a administração tenha um prazo de 10 dias para responder. são projetos que auxiliam no controle da coisa pública, dão ao cidadão a possibilidade de executar e de acompanhar melhor a aplicação desses recursos. Nós gostaríamos muito de ver esse projeto aprovado e, senhor presidente, só para concluir, nós gostaríamos, sim, de que mais projetos e deputados viessem a ser discutidos e debatidos nesta casa. Por isso, nós contamos com a sensibilidade da mesa para colocar em votação e discussão projetos que se encontram na ordem do dia. A emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004 acrescentou ao artigo 5º da Constituição Federal um inciso assegurando a todo cidadão o direito à solução do seu processo na justiça dentro de um prazo razoável. Todo cidadão brasileiro e estrangeiros residentes no Brasil passa a ter como direito individual de índole constitucional a solução do seu litígio na justiça dentro de um prazo razoável. Processos que arrastam na justiça às vezes pelo prazo de 8, 10, 12, 20 anos. Somente no Estado de São Paulo o Poder Judiciário Estadual do Estado de São Paulo tem para julgar pasmem 18 milhões de processos 18 milhões de processos para serem julgados por pouco mais de 2 mil juízes sem estrutura sem adequado serviço de apoio sem remuneração adequada aos seus servidores quem sofre com isso é o jurisdicionado por esta razão vamos começar a bater nessa tecla e lutar pela aprovação de uma proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo que dê concretude e aplicação ao disposto na Constituição Federal. O que que a Constituição Federal diz? Vamos colocar para o nosso telespectador o parágrafo segundo do artigo 98 da Constituição Federal parágrafo segundo do artigo 98 da Constituição Federal vamos iluminar e agora vamos ler as custas e emolumentos serão destinados olhem o advérbio de modo exclusivamente como diz Carlos Maximiliano em sua obra da hermenêutica não há palavras inúteis na lei exclusivamente quer dizer destinação exclusiva ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da justiça eu vou ler mais uma vez as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afeto às atividades específicas da justiça incluído pela emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004 senhor telespectador tudo o que é arrecadado com o pagamento das custas judiciais das taxas judiciárias que são recolhidas quando da do oferecimento das ações da tramitação dos processos de acordo com a constituição federal todo esse produto deve ser destinado exclusivamente ao custeio de atividades específicas da justiça o estado de pernambuco que foi pioneiro em adotar esta medida pioneiro em cumprir a ordem constitucional obteve grandes resultados em termos de tramitação processual o vizinho estado do Rio de Janeiro sempre conhecido por ser menos organizado que o estado de São Paulo o estado de São Paulo sempre mostrou-se muito mais organizado muito mais sistematizado muito mais em ordem que o vizinho estado do Rio de Janeiro mas o estado do Rio de Janeiro só para concluir o raciocínio senhor presidente o estado do Rio de Janeiro foi pioneiro e hoje como ele aplica todo o produto da arrecadação de custas e emolumentos dos processos em tramitação na justiça carioca para custear os próprios serviços da justiça hoje o processo do começo ao fim até o final leva no máximo quatro anos três, quatro anos a justiça está toda informatizada tramita rapidamente juízes tem serviços de apoio e quem consegue ver o resultado é o jurisdicionado quando a justiça consegue atuar de modo eficiente há uma pacificação dos conflitos e uma sociedade menos conflituosa que obedece mais a lei é uma sociedade cujos mecanismos e institutos funcionam com muito mais eficiência e é por essa razão que nós vamos apresentar uma proposta de emenda constitucional para que seja implementado no estado de São Paulo o que a constituição federal determina ou seja a autonomia financeira do poder judiciário tenho um grande aliado um grande apoiador desta ideia e para mim é um motivo de imenso orgulho que é o deputado que tem mais mandatos nesta casa deputado de dez mandatos deputado Salim Curiati um grande entusiasta desta ideia vamos elaborar uma PEC específica e esperamos vê-la votada por esta casa ontem eu integrei pela manhã uma banca de mestrado na Pontifícia Universidade Católica onde foi apresentado o trabalho pelo professor Maria Estela Prado Garcia a respeito da lógica do razoável na seara do direito penal desde do final do século XV início do século XVI quando o padre polonês Nicolau Copérnico descobriu que na verdade não era a Terra o centro do universo não era o universo que girava em torno da Terra mas na verdade a Terra que girava em torno do sol a chamada teoria heliocêntrica mais adiante desenvolvida por Galileu Galilei que só não a confirmou porque ficou com medo de parar na fogueira o homem começou a ficar deslumbrado com o avanço e as descobertas da ciência a busca da certeza passou a ser o norte a orientar e a guiar o homem na formação do pensamento filosófico no século XVII René Descartes achou que poderia explicar tudo pelo simples emprego da matemática Descartes duvidava a princípio de tudo que não pudesse ser demonstrado com exatidão com absoluta precisão e trouxe para o campo jurídico as matérias exatas a matemática o desenvolvimento do silogismo técnico da ciência exata a matemática passava a orientar o pensamento filosófico e por conseguinte a solução de qualquer dúvida acerca do que viesse a ser o certo o exato vem aí o desenvolvimento de Newton a descoberta da lei da gravidade e a física junto com a matemática passa a crescer e orientar o pensamento filosófico do homem mais adiante vem a revolução industrial e todo o século 19 culminando com a teoria darwinista da teoria da evolução o homem passa a ter um absoluto deslumbramento com a descoberta da ciência com as ciências exatas todas as teorias da causalidade desde Julius Glaser em 1853 passam a ser orientadas pela busca frenética da certeza por aquilo que precisa ser constatado e com isso o homem perde completamente o conceito do valor perde a capacidade de raciocinar a capacidade de interpretar porque o conceito filosófico influenciado pelas leis da física e da matemática se concentra exclusivamente no esclarecimento da verdade absoluta na verdade física na verdade que pode ser constatada e não na verdade valorada interpretada atribuída acerca de um juízo de razoabilidade somando-se a isso vinha no século 19 a consolidação do estado formal de direito a humanidade traumatizada pelos arbítrios sucessivos do absolutismo monárquico buscava na certeza de um estado formal na certeza de um juízo formal positivista que descurasse do valor a afirmação do conceito da segurança jurídica o juiz passava a ser um escravo da lei e não o intérprete justiça passava a se confundir com o legal com a lei e qualquer interpretação que refugisse a letra expressa estrita da lei refugia da busca da certeza matemática o juízo de cognição para a solução de um litígio era um juízo formal positivista que tinha no operador no julgador no juízo um mero escravo da lei e daí o século 19 foi todo orientado pelo positivismo jurídico vem o século 20 e o conceito pela teoria kelseniana professor Hans Kelsen de que direito é aquilo que está na lei não se discute o que está na lei a única segurança que tem o homem é aquilo que está na lei e a lei deve ser interpretada de acordo com o seu sentido absolutamente literal sem qualquer forma de interpretação que buscasse o seu conteúdo qualquer interpretação repito contrária ao sentido literal da lei traz insegurança jurídica e o que traz insegurança jurídica traz incerteza e o que traz incerteza não serve ao homem portanto tudo que estiver na lei tem que ser aplicado sem discussão entramos no século das tragédias Erich Hobsbaw de 1914 a 1989 foi o século 20 o século das tragédias e nele as duas grandes guerras na Alemanha do nacionalsocialismo na Itália do fascismo na Espanha de Franco o que se valia era a aplicação desta teoria positivista direito é o que está na lei o que se quer é a busca da segurança jurídica da certeza jurídica não existe valoração na interpretação do conteúdo da norma o resultado foi o que se viu um direito do nacionalsocialismo que puniu uma pessoa pelo que ela era pela cor de sua pele pela sua linha ideológica pela sua origem pelo seu país de nascimento e não por aquilo que ela fazia era o direito penal do autor e não o direito penal do fato um decreto de 1943 do então ministro da justiça Hans Frank descriminalizava o abortamento praticado por mulheres estrangeiras criminalizava exclusivamente o aborto praticado pelas alemãs porque a única vida intrauterina que se tutelava era a vida intrauterina da raça ariana e o que o sistema jurídico fez como reação absolutamente nada porque a busca da segurança jurídica a busca do positivismo jurídico levava a confundir a ideia de justiça com a ideia de lei está na lei tem que ser aplicado não importa como foi feita esta lei não importa os parâmetros morais que orientaram a elaboração desta lei o que está escrito na lei deve ser aplicado superado o trauma da segunda grande guerra o mundo começou a refletir e o Brasil aprovou em 5 de outubro de 1988 a construção cidadã e logo no seu artigo primeiro caput ela consagrou o novo perfil político-concissional do estado brasileiro a república federativa do Brasil passa a constituir um estado democrático de direito e a partir daí o comando normativo mudou o estado democrático de direito é aquele que se preocupa com a igualdade no plano formal todos devem ser iguais perante a lei porque a lei deve ser igual para todos mas também se preocupa com a igualdade concreta material efetiva a uma série de comandos que constam do texto constitucional endereçados com natureza normativa ao administrador público como do artigo terceiro inciso quarto erradicação da miséria o artigo quinto inciso quarenta e dois o racismo passa a ser considerado um crime imprescritível porque vai de encontro a busca da igualdade o combate à improbidade administrativa no parágrafo quarto do artigo trinta e sete todos esses dogmas passaram a influenciar o direito e a partir de agora direito não é aquilo que se encontra na lei direito é a interpretação da lei diante do fato de acordo com o valor de razoabilidade só agora está se redescobrindo a teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale crime é fato valor e norma o fato ocorrido tem que ser sopesado à luz da lei mas de acordo com uma interpretação que tenha a razoabilidade e o bom senso como parâmetro hermenêutico tudo isso que estou falando redunda no trágico caso que ocorreu num distrito policial da região metropolitana de São Paulo uma doméstica entrou numa loja de departamentos e com seu cartão de crédito adquiriu 400 reais de mercadoria pagou com o cartão de crédito a operação foi autorizada a compra foi feita na saída uma confusão encontraram no meio das mercadorias adquiridas um óculos de plástico no valor de 12 reais seguiu-se uma discussão e a doméstica com carteira de trabalho assinada sem antecedentes criminais com crédito na casa em virtude de uma discussão sobre um óculos de plástico de 12 reais encontrado no meio das mercadorias adquiridas é presa levada à prisão pela acusação como suspeita de tentativa de furto qualificado pelo abuso de confiança a aplicação do razoável faz com que exista uma lei é crime furtar existe um fato em tese a discussão sobre se ela pegou ou não o óculos mas diante da lei e do fato aplica-se a lógica do razoável atribui-se um valor à interpretação e de acordo com o princípio da insignificância descobre-se que se a discussão é por algo que não tem nenhuma repercussão social como este caso o direito penal não se interessa por isso eu gostaria de numa outra oportunidade prosseguir discutindo questões filosóficas extremamente importantes gostaria mesmo senhor presidente de estar aqui discutindo os projetos de lei que apresentei os projetos de lei que passaram por todas as comissões e que se encontram na ordem do dia propostas de emenda constitucional protocolados que se encontram aqui e não porque o deputado tem o direito a que ela seja aprovada mas porque o deputado tem o direito a que seus projetos sejam discutidos votados e até não aprovados é um direito dele decorrente do exercício do seu mandato lamentavelmente a casa não está votando projetos de deputados não está priorizando os projetos de deputados e quando entram outros projetos aqui a gente acaba tendo que discutir e votar de afogadilho quando na verdade o que o deputado quer é exercer o seu mandato e o que ele deseja é que o poder legislativo legisle amplamente portanto fica aqui de vez em quando senhor presidente até como a forma de um protesto cultural eu vou trazer temas filosóficos da mais alta relevância que mexem com a vida das pessoas como uma maneira de exercitar aqui de alguma maneira essa tribuna para atribuir uma mensagem embora a mensagem que eu gostaria de atribuir era a defesa dos projetos que apresento obrigado pela paciência senhor presidente parabéns pela fala nobre deputado Fernando Capet senhor presidente eu vou apresentar a proposta de emenda constitucional da autonomia financeira do poder judiciário a constituição federal no seu artigo 98 parágrafo segundo prevê que todo o produto da arrecadação das custas de emolumentos judiciais deva ser aplicado exclusivamente para custear os serviços da justiça poder judiciário pode ser financeiramente independente e não precisar mendigar com o pires na mão do executivo recursos que arrecada com seus próprios serviços nos estados que assim o fizeram nobre deputada Annalise Fernandes a quem agradeço a permuta do tempo eminente deputada com uma grande atuação nesta assembleia legislativa uma liderança forte e sempre que tenho o prazer de fazer uma palestra alguma faculdade da sua região relembro a sua grande liderança a sua posição firme leal combativa é um orgulho para mim ser seu colega nesta assembleia mas eu dizia que a PEC da autonomia financeira do poder judiciário fará com que os procedimentos sejam todos informatizados que haja remuneração adequada dos serventuários da justiça que possam ser implementados serviços de apoio e auxiliares tudo para dar cumprimento ao princípio constitucional segundo o qual o cidadão tem direito a solução do seu processo num prazo razoável o vizinho estado do Rio de Janeiro menos estruturado que o estado de São Paulo menos organizado que o estado de São Paulo aprovou a PEC na sua assembleia legislativa da autonomia financeira e hoje um processo no Rio de Janeiro leva três anos do começo até o fim o jurisdicionado tem a satisfação de ver atendido o seu pleito o estado de São Paulo somente na justiça estadual tem 18 milhões de processos aguardando o julgamento no tribunal de justiça são 600 mil recursos e não há estrutura por esta razão a autonomia financeira do judiciário vira em boa hora nós podemos votar esta PEC para atendermos a constituição há inclusive a possibilidade de votarmos uma PEC inconstitucional quanto a composição dos tribunais de contas se podemos votar PECs inconstitucionais podemos votar PECs que estão de acordo com a constituição e nós apresentamos o projeto de lei 1023 de 2011 que diante da ausência de investimento e de autonomia financeira do judiciário tenta minimizar o problema da demora na solução dos litígios hoje dos 18 milhões de processos mais da metade são processos da fazenda estadual e da fazenda federal por esta razão o projeto 1023 de 2011 estatua no seu artigo primeiro nas demandas ajuizadas contra a fazenda pública o estado representado pelo seu procurador geral poderá conceder autorização para conciliação transação para deixar de recorrer e desistir de recursos interpostos e aí nós vamos já para o artigo segundo o procurador geral do estado só para corrigir uma distorção procurador geral do estado é o chefe da procuradoria do estado não vamos confundir com o chefe do ministério público que é o procurador geral de justiça o procurador geral do estado é o advogado do estado e chefia os procuradores do estado que são os advogados que defendem o estado nas causas de seu interesse então o advogado geral do estado chamado procurador geral do estado diretamente ou mediante delegação e os dirigentes máximos de autarquias fundações e empresas públicas poderão autorizar a realização de acordos ou transações nas causas de valor de até 60 salários mínimos quando a causa envolver valores de natureza alimentar de no máximo 500 salários mínimos e sobre o qual exista farta e dominante jurisprudência do tribunal de justiça também a administração poderá fazer acordos deixa eu voltar aqui com o nosso telespectador sujeito entra com uma ação e tem lá o seu crédito contra a fazenda de até 30 30 e poucos mil reais ele entra com esta ação ele tem o direito de receber este valor mas somente após uma decisão judicial então ele entra na justiça que não tem autonomia financeira e vai demorar 10 anos para resolver depois que ele ganha a ação ele entra de novo na fila do precatório e acaba recebendo este valor talvez até os seus herdeiros os seus netos ora por que que o estado não pode fazer um acordo para que manter indefinidamente uma demanda que não tem a menor chance de permitir que o estado se sagre vencedor por esta razão além permitirá que em causas de até 60 salários mínimos o procurador que defende o estado sente-se na sala de audiência ou até mesmo antes do processo com o titular do direito aquele que vai mover a ação e faça um acordo faça uma transação o titular do direito pode abrir mão de parte do seu direito pode aceitar receber em parcelas em vez de entrar com a ação o estado faz um acordo as causas são de até 60 salários mínimos e por meio desse acordo satisfaz o crédito também causas de natureza alimentar o que são causas de natureza alimentar aquela cujo proveito dá vazão à sobrevivência do titular do direito se for até 500 salários mínimos não mais que isso mas até 500 salários mínimos e tem jurisprudência está claro que o estado vai perder a ação é evidente que daqui a 10 15 anos pela jurisprudência existente o estado vai perder esta ação aí vai ficar uma conta bilionária fica isso num crédito lá para receber por meio de precatório precatório alimentar tem preferência o que que acontece o que que estão fazendo os titulares de direitos esses que entram com a ação para até 500 salários mínimos se o crédito for alimentar ou até 60 salários mínimos se não for alimentar ele entra com a ação hoje existem escritórios especializados em comprar o crédito eles compram o crédito desse coitado se subrogam no direito entram com a ação no seu lugar e como são grandes corporações não tem pressa podem esperar às vezes depois de 15 20 anos esses grandes escritórios acabam recebendo somas milionárias então aonde que está o buraco aqui o titular do direito sabendo que só vai receber dali a 20 anos em razão da demora na justiça vende o seu direito por qualquer merreca pega um valor ínfimo insignificante cede o seu direito a um escritório especializado esse escritório vai metendo ação no estado e daqui a 15 20 anos a conta pequena se transforma em uma conta milionária o titular do direito não recebeu quase nada o estado ficou com uma conta milionária para pagar de um crédito que era pequeno e só lucrou o especulador aquele que comprou o crédito apostando na demora e nos juros e atualizações monetárias sucessivas por esta razão esta lei vai permitir que o estado sente na mesa e faça acordo faça acordo com o titular do crédito faça acordo se o crédito não for superior a 60 salários ou sendo o crédito de natureza alimentar não será superior a 500 salários fazendo esse acordo deputado Zé Cândido transacionando fica encerrada a demanda aquele titular humilde do seu direito de crédito recebe o que é justo o estado fica livre de uma conta milionária que vai ter que pagar no futuro e quem perde são apenas aqueles especuladores que em verdadeiros pacta corvina pegam esses créditos e exploram especulam para receber grandes somas a custa do erário e para comprar a preço de banana dos coitadinhos que são os grandes prejudicados pela demora na justiça apostemos sim na aprovação da PEC e da autonomia financeira do judiciário permitamos sim que o estado faça acordo descongestione a justiça porque assim fazendo estaremos zelando pela parte mais fraca na relação jurídica que é aquele coitadinho que tem talvez como único patrimônio aquele crédito que não se lhe dão respeito e demoram para pagar que nem que nem que nem que nem seja